Edgar Costa, o capitão da equipa, e também Alipur, o melhor marcador do conjunto. André Almeida combina com o estupinhante, então... Central do Fumulicão. E pé esquerdo. Muito bem. Ali na finalização. Depois o Barulho Varela, formando a esquerda. Atenção à vitória, responde imediato. Tiago Silva. Trabalha a asa esquerda. Perda da vitória, saco de arsamento, bola na área, o cabeceamento. Não, fica com a bola no Tavares. Agora tentava entregar ali, curtinho, a vitinha. Mas este posicionamento final, lá está o André Almeida. Olha aí, vai ser o segundo, não? O André. Mas ainda reteve a bola e seu poder. Desmarca-se agora André. André aparece junto à linha final, tira um cruzamento. Salta ainda para André Almeida, mais um cruzamento para dentro da grande área. O cabeceamento, o Henrique Carlos. Não tenho problema nenhum em meter muita gente na área, que é importante. O futebol é golos, e isso é que é... André Almeida, desculpa-o. Não, claro. E está lá marcado. Ricardo Tavaresma, pisou a bola, traz para trás, o jogo da equipa. A visitante. André Almeida, muito bem, a evitar dois adversários. Tirou de março, para o Zé, agora no poste. Sacou. André Almeida. Bom médio, este André Almeida. Três bons médios, tem o vitário hoje. No meio que, quer ajudar na saída. Sem andar de ar, não, sobre o André Almeida, o seu banho, a alerçar. Portugal na fase de qualificação para o próximo campeonato da Europa. Boa recuperação da Portugal. A pressionar Almeida. André Almeida. Vai sair o remate. Já está. Maravilha. Um conjunto de intenções, um plano de intenções, que existe realmente, mas do lado contrário, também existe um plano de intenções, e parece-me ter existido mais o Zé. Pode ser o segundo, Fábio. Locai André Almeida. Está o médio do Vitória. André Almeida. A progredir com o bolo, André Almeida. Já ganhou o lance. Liberta para Fábio Vieira. Atrapalhou-se ali com o Fábio. Por parte de Rafa, já se reorganizou o forte em Braga. Insisto Vitória. De novo, por intermédio de André Almeida, cruzamento escutado. Deu três, quatro passos em frente. Deixou a baliza escancarada para Luís Dias, que por pouco não conseguiu inaugurar o marcador. Vários idos e vários idos. A grande área que estava lá, de vez em quando, de muito rasteiro, atrasado, com os homens que se encontrava perto da grande área. E agora, esta arrancada do Mazendel. Já está a tirar. O custo no caro, os defesas. Rafa. Baixa no meio, André Almeida. Está bem grande no lance de gol. Mais uma grande jogada para André Almeida. Passou por Fábio. O peco para desobar os dois. Livre já marcado. Atenção, João Mário no cruzamento. Ainda vai aparecer o arremate de André Almeida. O Zé Mota há pouco ainda... Olha, o lance do maldô. O empate. Vamos, 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 vamos! Lá, está na livre. Estrebro da seleção. Está também um zerado. O jogo ao serviço do... do Basileiro. Portanto, o Rafael Rodrigues a saltar diretamente o rito para os sub-21. Ia ter logo... O que é o Zé Mota? 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 Contra a linha de passe para André Almeida. Muito valente. Seve roda. Sai a jogar. Lá vem o médio. Entrega no meio. Agora... Uma arrusca para fora. Faliu! Safira. Atenção ao Carreza. Vai cobrar o Rambi. A entrar André Clóvis. Ainda ataca o Estrelo. A tentar deitar o Cámbio ao André Franco. O Vitória procurava fazer. A combinação, o Oscar Estupinano, com o seu colega de equipa, sai forte, o Pará, resposta de Bajos. Quero desfazer que era para puxar. E nesta capacidade também. É um jogo de tremendo, o Balear. Returiano. Arcar o Cámbio. Arcar o Cámbio. Arcar o Cámbio. Arcar o Cámbio.